Tudo de ruim que fazem com você, toda pedra de tropeço que colocam no seu caminho, todas as interferências que fizeram no seu cenário, na sua vida, para que você não vivesse o propósito, para que você não fosse feliz, para que você não recebesse das mãos de Deus aquilo que é seu por direito, Deus manda dizer para você, eu transformo maldição em bênção. E eu estou transformando toda a maldição que entraram no seu cenário, que trouxeram para sua vida, que lançaram sobre a sua história em bênção. Tudo isso está te impulsionando para o seu milagre, tudo isso está impulsionando você para você entrar no cenário que eu tenho para você viver. Eu vou tirar tudo do seu cenário que não pertence a mim, para trazer tudo aquilo que é meu, e fazer você cumprir o seu propósito de vida nessa terra. E você vai acreditar na palavra e confiar em Deus, porque é Deus que vai fazer isso por você. Então descansa, porque tudo que arquitetaram até aqui, Deus já está trabalhando no oculto, para te dar uma grande honra pública, fazendo com que tudo isso seja transformado a teu favor. E quem te prejudicou vai passar pelo processo do juízo com Deus, e você vai descansar. Nada está perdido, nada está perdido. Então acalme o seu coração, porque você já está mais próximo do seu milagre, do seu propósito, do cenário novo que Deus tem para você viver do que você possa imaginar. E quem te prejudicou, quem achou que ia deixar você, distante daquilo que Deus tinha para você, vai se decepcionar, porque não vai suportar o processo, porque vai ter que ver você de pós de vitória, feliz, realizado, prosperando, crescendo, e respaldado por Deus, que é a parte mais importante. Então descansa, porque Deus é seu vingador, e Ele sabe muito bem vencer o inimigo. Ele é mais forte do que qualquer problema que tenham criado no seu cenário. Ele é mais forte do que aquele que te persegue, e você precisa crer nessa palavra. Descansa, porque você está caminhando para o propósito, e é Deus que está te guiando, é Deus que está te levando, e não tem como dar errado. Acalma, porque você já está mais perto do propósito que você possa imaginar. Que Deus te abençoe.